Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje temos uma convidada muito especial, que é a Eva. E ela vai contar um pouquinho da experiência dela como pessoa autista e também vai contar um pouquinho da história dela. Então, Eva, conta pra gente um pouquinho quem é você. Olá, pessoal! Eu sou a Eva Mansur. Eu sou natural de Faziguaçu. Atualmente, eu sou neuropsicopedagoga clínica e hospitalar. Eu fiz também pós-graduação em Educação Especial. Eu trabalho com avaliações do transtorno de neurodesenvolvimento. No momento, eu tô fazendo uma formação em superdotação e também em desenvolvimento infantil pela raiva. Então, vamos lá, Eva. Tem muitas pessoas que têm curiosidade em algumas questões. Então, eu vou fazer essas perguntinhas aqui pra você. E a primeira delas é como que você conseguiu o seu diagnóstico? O que que fez você ir atrás do seu diagnóstico? Eu tava com dificuldade de socializar. Eu não consigo manter amizades. Então, eu tava atendendo uma mãe que começou a falar sobre o marido. E ela começou a falar, ah, ele não lava o rosto. Ele não gosta de abraços. Ele não gosta de comer isso, não gosta de comer aquilo. E eu comecei, meu Deus, essa pessoa sou eu. E isso começou a martelar muito na minha cabeça. Fui procurar uma avaliação neuropsicológica. E nessa avaliação, acabou saindo que eu era uma pessoa autista e tinha também a superdotação. Então, beleza. Vamos lá pra próxima pergunta. E o que que você sentiu quando você teve esse diagnóstico? No início, foi muito difícil. Porque eu levei 32 anos pra descobrir meu diagnóstico. E eu faço terapia desde os 17 anos de idade e nunca ninguém tinha descoberto. Então, eu senti muita dor psicológica mesmo, assim, foi meu emocional, ficou muito abalado. Eu demorei muito pra aceitar o autismo e também pra aceitar a superdotação. Eu demorei muito pra contar pras pessoas que eu tive o diagnóstico, né? Eu contei somente pra minha família, né? Isso. É, até, uma das perguntas era justamente essa. Tipo, contou pra alguém como que foi essa situação. Mas antes disso, você desconfiava de alguma coisa antes? Porque, tipo, apesar da gente receber o diagnóstico na fase mais tardia e tal, a gente vê coisa na gente mesmo, né? Mas você desconfiava de alguma coisa? Você via alguma coisa diferente? Eu vou falar uma frase, mas ela é muito ruim. Só que é a forma que eu me sentia. Eu me sentia muito estragada, digamos assim. Eu me sentia defeituosa. Eu me sentia uma pessoa que não era normal, sabe? Até porque um dos meus hiperfocos é estudar. Então, eu sempre tinha muita dificuldade de poder sair. Eu não conseguia sair. Eu queria ficar em casa, estudando ou assistindo uma série. Eu sempre evitava socializar, né? Então, essa foi a minha dificuldade no momento que eu recebi esse diagnóstico. Então, tipo, uma das coisas que mais chamou tua atenção era essa introspecção que você tinha durante... Que eu tinha. Eu também tinha... Meus amigos viviam falando que eu era uma pessoa autista. Porque quando eu estou em um carro ou em um ônibus, obrigatoriamente eu coloco fone de ouvido e eu preciso escutar música e eu não consigo falar com ninguém. E todo mundo falava, ai, a Eva é muito autista. A Eva é muito autista. Ela não tem nem expressão facial. E na época, eu nem entendia nada sobre autismo. Eu estava na faculdade de biologia e eu não entendia nada. Então, eu só achei que eles estavam brincando comigo. Né? Mesmo não entendendo piadas. Só que mesmo assim, tipo, mesmo eles falando, ai, nossa, a Eva é muito autista, eles usavam o autismo de forma pejorativa, né? Tipo, eles não estavam, tipo, olha, realmente vá atrás, busque, você tem característica. Eles estavam, ha, 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 né? Tipo, tirando o salão. Ai, você é autista. Olha só, você fica fã de ouvido. Você não gosta de abraços. É, você tem humor irritadiço. Você é autista. Então, era mais pra esse lado mesmo. Só que era uma época que autismo nível 1 de suporte não era muito difundido, né? Não tinha tanta informação, assim, como a gente tem hoje, né? É, mas é interessante algo em relação a isso que mesmo as pessoas não sabendo sobre autismo, né, nível 1 e tal, eles conseguiam ver que tinha algumas características, tipo, que alguma coisa tinha de diferente deles, por exemplo. É comigo. A minha mãe, quando eu era criança, ela me levou em 3 ou 4 médicos e falava, minha filha é muito diferente, ela não é igual às outras crianças. Ela senta em W, ela faz isso aqui, que é o flapping, né? E ela é muito quietinha, ela não tem amigos, mas ninguém descobriu o que que era. É, porque se hoje em dia já é difícil, se hoje em dia já tem médico que fala, ah, deixa com o tempo, cada criança tem seu tempo e blá, blá, blá. Imagina, né, tipo, 20, 30 anos atrás. Há 35 anos atrás. É muito difícil. Mas, tipo, é interessante ver que, eu acho que os meus pais, eles, como tem muito autista na minha família, eu acho que eles não me desconfiaram tanto. Eles viam que eu era quietinha, eles viam que eu ficava nervosa demais em situações específicas, mas eu acho que como outras pessoas da família também são autistas e também eram parecidos comigo, eu acho que eles só pensavam, ah, é de família, né? É de família. Mas é interessante ver que muitas mães, elas tentam ir atrás, elas percebem que tem algo, mas elas muitas vezes são invalidadas, as pessoas, né, nem dão bola, ignoram, falam pra deixar quieto, até porque muitos autistas em nível 1, que só são diagnosticados na fase adulta, nem todos tiveram um super atraso na fala, por exemplo. E eu tive um atraso de fala, eu comecei a falar aos 3 anos e meio, 4 anos, só que achavam que era o tempo da criança. Só que eu tinha, aham. É, e o atraso na fala que eu digo, tipo, a criança acabou desenvolvendo a fala, nem que fosse, tipo, anos depois, mas ela acabou desenvolvendo, né? Então, eu lembro, tipo, nossa, os meninos, demoram muito pra falar, menino, ixi, menino começa a falar com 3 anos, eu lembro de muitas pessoas falando isso quando eu era mais nova e só fui entender melhor hoje em dia, né? Então, cada vez que alguém fala assim, ah, nossa, mas não se preocupe, menininho demora mesmo pra falar, já me dá um coisa, assim, no coração, né? Dá vontade de me ficar na conversa. Exatamente, nossa. Não é bem assim, moça, não dá vontade de falar. Nossa, deixa eu, posso te corrigir rapidinho aqui? E me conta mais essa parte de como foi pra você falar pra sua família e depois falar pra outras pessoas, como que foi esse processo? A minha família demorou muito pra aceitar o diagnóstico de autismo, porque eu sempre dentro de casa, fui uma pessoa mais extrovertida. Mas o de superdotação, eles não demoraram pra digerir, assim, só do autismo mesmo. Pra falar pras outras pessoas, eu não falava. Eu estou falando já faz um ano e meio que eu consegui divulgar no Insta, que eu sou. Porque eu tinha muito receio do que isso ia trazer pra mim, como que isso ia acontecer. É, porque é um diagnóstico, né? Então, é algo muito pessoal. E você não sabe como você vai ser aceitada, se você vai ser aceitada, como as pessoas vão reagir a isso. Mesmo que hoje tenha muita inclusão, as pessoas ainda têm uma certa dificuldade, né? Um certo tabu com diagnósticos de transtornos. Infelizmente. E ou as pessoas vão achar, tipo, hum... Tipo, né? Queria, talvez, até se afastar um pouco e tal. Outras pessoas vão duvidar. As pessoas que acharem, tipo, ah, nossa, mas ela conversa. Ela faz isso, ela faz aquilo. Ou as pessoas... É, 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 grava, ela é, né, posta vídeos, faz vídeos, fala bem, etc. É, tem muitas, muitas situações, assim, que eu acho muito complicado. E eu acho que essa é uma decisão muito pessoal, né? Porque você trabalha com, né, o teu Instagram ali, por exemplo, é de autismo. Você fala sobre autismo no teu Instagram. Então, acho que puxa uma situação um pouquinho menos difícil de falar abertamente. Na minha situação também, eu já falava sobre autismo nas redes sociais. Já falava da Summer, já, né, ajudava e explicava o que eu podia. Então, falar pra mim publicamente foi difícil, mas acho que não tão difícil igual outras pessoas, né? Situações de outras pessoas. Porque eu lembro que eu gravei um vídeo falando sobre o meu diagnóstico. E eu fiquei, tipo, mais de um mês com esse vídeo guardado. E pensando... E todo dia, eu... Ah, será que eu posto hoje? Não, não vou postar. Será que eu posto? Não, não vou postar. E ficava nesse justamente porque... Será que as pessoas vão se afastar de mim? Será que vão começar a agir estranho comigo? Será que vão... Nossa, muitos pensamentos vêm na cabeça. E eu não sei como que eu agiria se eu tivesse que falar, por exemplo, no meu trabalho. Sabe? Tipo, se eu não fosse influenciadora, se eu não trabalhasse com redes sociais. Eu não sei como que seria na minha situação. Se eu iria falar com as pessoas, se eu iria contar. É muito difícil. Porque ao mesmo tempo que tem muitas pessoas que podem achar estranho, que podem duvidar, que podem se afastar. Tem o outro lado, que é onde as pessoas podem aceitar. É onde as pessoas podem adaptar o meio, né? Ou podem entender. Olha, digamos, a Mariazinha não gosta de quando a gente tá nesse café da manhã com todo mundo aqui. Deixa ela. Tudo bem. Tá tudo bem. Ou, por exemplo, mas ela não gosta disso. Mas será que a gente não convida ela pra uma outra atividade que vai ser mais tranquila? Menos barulho? Não sei. Eu acho que tem que ver os dois lados. Ou ela gosta de ficar no quarto. Então, é difícil. E eu acho que como... A pessoa é quietinha na sala de aula. É, e não só no trabalho, né? Mas, tipo, no geral, na faculdade, na família. E eu percebo, eu vejo muito... Não sei se você já ouviu isso. Eva, eu acho que você deve ter ouvido muito. As pessoas falando, tipo, nossa, depois que você conseguiu o diagnóstico, você começou a apresentar mais características do que antes. Você já ouviu isso ou não? Sim, daí eu explico que... Eu sempre escuto isso, mas eu explico que isso vem do mascaramento que a gente tira, né? Na verdade, a gente não tira 100%, mas a gente tira uma boa parte porque a gente acaba se compreendendo. Eu escutava muito isso da minha família. Nossa, mas você não fazia tanto flapping. Você não tinha tanto problema com abraços. Você não era tão seletiva. Então, depois que eles começaram a entender sobre mascaramento e como que ele acontece, eles começaram a entender que eu mascarava muito. Porque eu sou uma pessoa que acaba mascarando demais. E mal sabem o esforço que você estava fazendo na hora de um abraço. O esforço que você estava fazendo para estar no meio dos primos, dos tios. E eu acho que família é mais difícil ainda porque... Não sei, tem dois lados. Porque tem uma parte da família que a gente se sente mais à vontade. Então, por exemplo, eu sei que com certas pessoas da minha família, eu posso ir e posso ficar mexendo no meu celular, digerindo alguma informação um tempo. Eu posso ser mais eu. Já outras pessoas da família, eu preciso me comportar um pouquinho diferente, preciso ser um pouquinho mais simpática, preciso falar mais um pouquinho. Então, tipo, tem essa troca mesmo com pessoas da família. Então, acho que isso acaba sendo diferente porque um tio fala uma coisa de você, daí outra tia fala outra coisa. É, mas ela é assim... E aí todo mundo quer opinar e você ali no meio. Ou você escuta aquela frase, mas todo mundo é um pouquinho autista. Nossa, é essa frase de... Doeu o coração. Aí fica assim... E é, você comentou ali que a tua família demorou um pouquinho pra aceitar o diagnóstico e tal. Mas me conta como que foi a reação das pessoas quando você colocou no Instagram, quando você postou no Instagram, tipo, né, pro mundo afora. É, eu fiz um vídeo no dia do orgulho autista, que também é meu aniversário. E, mas eu nunca falei, eu estou no espectro. Eu fiz um vídeo falando de como uma pessoa autista se sente no autismo, né, pelo aspecto defeituoso, a questão do perfeccionismo. E ali as pessoas descobriram que eu estava dentro do espectro. E muitos amigos meus, terapeutas, vieram e falaram assim, eu já sabia. Só que eu não sabia como te contar. Porque você não tem troca de turno. Porque você não mantém amizades. Porque você tem uma cara muito fechada. É, às vezes você é muito... É, não tem um filtro social. Então, assim, eles... Alguns me falaram que já sabiam disso, né. Então, eu... Eu acabei ficando mais feliz disso, né. Que eu fui aceita pelos meus próprios colegas. E eles começaram a facilitar pra mim o processo de ter eles como amigos. E ter a baixa manutenção. Mas sempre continuar do mesmo jeito que a amizade. Sem eles ficarem me cobrando toda hora. Pra eu ser alguma coisa. Ou pra eu estar ali. Ou pra eu ir em festas. Enfim. É isso que é bom, né. Porque eles acolheram algo que pra você era muito importante naquele momento, né. E Eva, como que foi... Não sei se você lembra. Mas como que foi pra você na adolescência? Como que era lidar com autismo? A minha adolescência. Eu era muito... Eu sofri bullying, né. Aí eu tive algumas amigas no meu colégio novo, né. Quando eu mudei. Só que eu era sempre a pessoa zoada da história. Porque eu não entendia piada. Eu era muito avoada. Em público, eu sou muito avoada, né. Eu não consigo prestar atenção em várias conversas ao mesmo tempo. Eu sou muito literal. Então, quando elas tentavam falar coisas do tipo casualidades, assim. Eu não compreendia. Eu demorava muito. O meu processamento é um pouquinho mais lento que de algumas pessoas. Tá da nossa cogrição social, né. Que a gente fala. Não a velocidade de processamento. Mas a nossa cogrição social. Ela é um pouquinho mais lenta. E a minha é assim... É uma amiga contando uma coisa. E eu fico assim... Mas por que isso aconteceu? Eu não entendi. Só que já tava no ar. Eu não pego as coisas do ar, né. E como elas sempre estavam fazendo alguma coisa. Eu também sempre estava fora do grupo. Mesmo que eu estivesse dentro do grupo. Tava ali, mas não tava, né. Não sei se você se sente desse jeito. Isso. E eu comecei a apresentar alguns sinais de irritabilidade. Porque eu tinha que ficar mascarando no colégio. Tinha toda a exigência do que tinha que usar. De como tinha que se comportar. Né. Então... Eu comecei a sofrer bastante. Assim... Eu tinha muitos shutdowns, né. Eu ficava dormindo bastante depois da aula. Eu não almoçava. Eu chegava em casa e dormia, né. Então... Na faculdade também eu tinha vários shutdowns. Eu ficava toda hora assim... Dormindo quando eu não tinha aula. E eu imagino como deve ser difícil pra muitos adolescentes que não tem o diagnóstico. Né. Desde aquela época. Hoje em dia. É... De precisar desses momentos. Tipo... Nossa. Preciso dormir. Preciso ficar no meu quarto. Preciso ficar sozinho. E ter os pais que não compreendem. E ficar... Não. Vem aqui. Fique aqui. Fique com a família. É... Nossa. Esse menino sempre fica dormindo. Só pensa em dormir. Só pensa nisso. Só pensa aquilo. E... Aconteceu muito comigo. Sim, imagina. E por que por um lado... Eu consigo entender os pais. Porque os pais acham que a criança, o adolescente, estar com eles numa festa. Ou o adolescente estar com eles na reunião da família é algo bom. Que o fato do adolescente ou da criança se isolar é como se ele estivesse sofrendo. E não. É claro que a gente não pode deixar tipo... Ah, então fique lá pra sempre. Não isso. Mas a gente precisa entender que, realmente, em alguns momentos, a pessoa autista precisa ter esse... Momento de distância. Mas o que era pra você nesses casos? A minha família não compreendia. Ficava muito no quarto. Tanto que a minha mãe me levou numa psicóloga. E a psicóloga começou a me tratar da seguinte forma. Vamos sair do castelinho da Eva. Nossa. Aí falava, mas que tipo de vida tem fora do quarto, gente? Gente, eu vou sentar numa sala cheia de gente. Ninguém vai falar comigo. Não vou falar com ninguém. Não, não. Você tem que começar a ir pro shopping. Porque eu falava, pra quê que eu vou ir pro shopping? Ir pro cinema. O cinema dói meu olho, né? Porque tem todo aquele telão, tem todo aquele barulho. Isso me incomoda, né? Não, você tem que ir pro shopping. Você tem que ir pro cinema. Você tem que ir pras baladinhas. Isso me deixava apavorada, assim. Demais. Então, foi uma questão muito difícil pra mim. A minha mãe vivia me enfiando nos cursos, sabe? Colocava em um curso, depois em outro curso, em outro curso. Porque ela falava, você dá-me seis horas por dia. Vamos, sei lá, fazer alguma coisa. O último curso que ela me colocou, eu tinha 23 anos. Ela me matriculou em um curso de gastronomia. Acho que ela pensou assim, já que ela não quer ficar socializando com a gente, ela vai ficar socializando com os amigos desses cursos. Eu lembro também de ter feito, não ajudou nada. Não, eu não lembro nem do nome das pessoas. Eu lembro também de, na minha pré-adolescência, eu acho. Eu lembro de ter feito, tipo, curso de biscuit, curso de massinha, curso de sabonete, enfeitar sabonete, crochê, bijuteria. Lembro de tudo isso. E eu acho que muito disso se deve ao fato, tipo, nossa, essa menina fica muito quieta sozinha em casa. Fica muito tempo parada, fica muito tempo isso ou aquilo. Mas mal sabem, tipo, a nossa cabeça tá, sei lá, trabalhando, trabalhando. A mil por hora. A mil por hora. E eu lembro do curso de crochê, gente, eu comecei a ter uma boa destreza nas mãos quando eu comecei a fazer piano. Antes disso, eu não tinha, só tinha pra escrita. E daí minha mãe me colocou no crochê e eu não entendia aquele negócio. E o professor tentando me dar uma olhinha particular e a minha mãe, não, não, você tem que ir lá fazer amizade. Eu falo, mas tá todo mundo é mais velho do que eu, que tipo de amizade eu vou fazer com as pessoas, né? Assim, eu tinha 16 anos, sei lá. É, e querendo ou não, tipo, as pessoas esperam muito da gente, porque pra elas, o que a gente faz é como se fosse algo ruim. É como se a gente tivesse, ai, nossa, que ruim ficar sozinha em casa, que ruim ficar almoçando sozinha, ou que ruim se afastar. E porque pra elas é ruim. Mas às vezes, será que a gente já parou pra pensar que pra pessoa tá sendo bom, ou pra pessoa tá precisando daquele momento? Ela precisa daquele descanso, né? Atualmente, minha família me entende. Eu falo assim, olha, vou dar uma descansadinha, aí eu vou pro meu quarto, dou uma dormida de 20 minutos, 40 minutos, e depois eu volto a socializar com a minha família, né? Às vezes eu demoro mais, só que atualmente eu já sou mais compreendida. Entendi. E hoje em dia, quais são suas maiores dificuldades? Se você pudesse numerar assim, tipo, ah, sei lá, 3, não sei, o que você sentia à vontade? Minha socialização. A minha socialização é muito difícil. A minha teletividade alimentar, porque eu adoro comer amarelos e brancos, e pastosos e líquidos. E dormir, porque o neurodivergente, a maioria tem muita dificuldade de dormir. Eu tenho uma insônia muito grave, então dormir é algo muito difícil. E nessa questão da insônia, porque eu sei que tem muitos autistas mesmo que têm essa dificuldade, mas pra você, no seu caso, é pra pegar no sono, é pra manter o sono, pra voltar o sono, ou tudo? Tudo. Depende muito da fase, mas é tudo praticamente. Eu não consigo pegar no sono no início. Aí eu tento manter o sono ultimamente, eu não tenho conseguido manter o sono. Então assim, é tudo, sabe? Depende do barulho que tem lá fora, da luz do carro que vai passar no meu teto, aquele reflexo, do barulho do ventilador, do ar-condicionado, da luz do ar-condicionado. Então assim, na temperatura. Esses dias eu descobri que às vezes eu não consigo dormir, porque eu acordo três horas ou quatro horas pra ir no banheiro. Se eu não for no banheiro, eu não consigo dormir. Por causa da interocepção, que eu não tenho ela muito bem desenvolvida, né? Então, muitas pessoas entram em crise por causa disso, né? Não sabe que tá com fome, entra em crise. Não sabe que tá com sede, entra em crise. Logo, eu, não sei que eu tenho que ir no banheiro, entro em crise e não consigo dormir. Interessante, né? E na verdade, são tantos detalhes que a gente tem que parar e ponderar muito o que realmente pode estar acontecendo, o que realmente pode estar sendo. Então, isso de analisar, por exemplo, temperatura ambiente, se você tá com fome, se você precisa ir no banheiro, se tá tudo fechado. Por exemplo, eu não consigo dormir, tem que tá muito calor. Mas, no geral, eu preciso sempre dormir de meia. Né? Só, tipo, pode estar assim. Se tiver muito calor, aí eu até consigo não. Mas eu sempre tenho que, tipo, eu não vou conseguir dormir sem meia. E eu sei que eu posso até pegar no sono, mas na minha cabeça, aquilo fica na minha cabeça, sabe? Tipo, eu preciso pegar sem meia, tô sem meia, tô sem meia. Aí eu vou acordar de madrugada pra pegar a meia. Então, você se analisar nessas questões é muito importante pra você também, tipo, tá, mas tá tudo ok aqui pra dormir, né? É uma psicoeducação, né? Uhum. Que todo mundo fala, ah, só não mexa no celular, só não faça isso, só não faça aquilo. Mas, claro, todas essas coisas de educação do sono é muito importante, mas vai além, né? Você tem que analisar coisas além. Beleza, então chegamos aqui ao fim e temos uma última pergunta, que é o que você diria pras pessoas que estão buscando o seu próprio diagnóstico? Não tenha medo. O diagnóstico, ele muda as nossas vidas. Então, se vocês estão procurando, descobrir o que vocês têm, se vocês observam os sinais, realmente, procurem um auxílio. Não tenham medo. Tem gente que tem medo do diagnóstico, mas ele é libertador. Muito. Eu sempre falo que quanto mais cedo, é melhor a gente descobrir, mas que nunca é tarde pra descobrir o diagnóstico e aceitar as nossas diferenças e lidar com as nossas dificuldades, acho que faz muita diferença. Mas, muito obrigada, Eva, por ter vindo aqui conversar com a gente um pouquinho. Pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês tenham alguma curiosidade, ou caso vocês queiram que a gente chame a Eva de novo pra conversar, já deixa aqui nos comentários. Curtam esse vídeo, compartilha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Violet.